Estilo, sofisticação, design inovador e claro, muita segurança. Esse é o XC60 da Volvo, que está disponível aqui para você conhecer na Eurimport Volvo. E me conta uma coisa, Fábio, tem test drive desse carro? Tem, tem test drive, todos os modelos. Essa versão que nós estamos vendo, ela é uma XC60 T5. O que significa isso? O motor é 4 cilindros, turbo, com 240 cavalos. Já é muito cavalo, dá para andar muito, mas tem uma outra versão dela também, se o cliente preferir. Com certeza, tem a versão de entrada que custa R$ 119.900, que é a versão Comfort. E essa que nós estamos vendo é a versão Dynamic. Esse carro custa R$ 138.900. E tudo, tudo que o cliente imaginar num carro, tem nesse daqui. É aqui na Eurimport Volvo, na Mário Tourinho, número 690. E o telefone daqui? 3312-9800. E claro que você também pode avaliar o carro do cliente, vai fazer aquela melhor negociação. Finançamento com o plano balão, a melhor avaliação do seu usado. Pode vir para cá que você não vai perder negócio. Volvo Eurimport, vem conhecer o XC60.